Abertura Abertura Muito gostoso, maravilhoso Vamos salvar, muita música Que maravilhosa Abertura Vou tentar abraçar, te mostrar nosso mundo Todo amor que eu possa te dar A péssima tem um cartão, mas não tem Saudação da sua atenção, mas não tem Agora tu possa fazer, meu pensamento é o teu Hoje eu sei que eu já tenho Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Só pelo tempo a ficar trabalhando, quando a gente vai virar, Eu não tenho o que eu sinto, eu não sei quando eu vou, Até que nesse grande amor, sem que eu não possa se amar, Só pelo tempo a ficar, se você é do novo mundo, Eu não tenho o que eu possa se amar, até que vem o braço do meu, Eu não tenho o que eu sinto, eu não tenho o que eu sinto, eu não posso se amar, Mas eu tenho o que eu sinto, eu não posso se amar, Eu não tenho o que eu sinto, eu não sei quando você tem que saber, Eu não tenho o que eu sinto, 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 eu não tenho o que eu s Tchau, tchau. Eita! Por favor! Obrigado.